Pelo 13º ano, o município de Belmonte convidou a comunidade sénior do concelho para um almoço de Natal solidário, um convite a que responderam mais de 500 pessoas. Muito satisfeitos que vemos de ano para ano mais séniores a aderirem a esta iniciativa. É uma iniciativa que achamos que merecem para conviverem. Alguns só se encontram uma vez por ano neste dia, convivam, que se divirtam e que se sintam orgulho em viver no concelho de Belmonte. É 560, são de todo o concelho, das freguesias, nós fomos buscar, outros vêm autonomamente, juntamos aqui as freguesias todas, como todos os anos, é o 13º ano que está a suceder este almoço, começámos com 200, vamos em 560, tem vindo cada ano aumentar o número de participantes, é um convívio bastante alegre e feliz neste tempo de Natal. O pavilhão multiusos foi o local escolhido para uma matinê de convívio que juntou amigos de sempre, que muitas vezes só se encontram nas atividades organizadas pelo Gabinete de Ação Social do município de Belmonte. Vim cá, já há dois anos que venho cá e estou muito satisfeito e gosto de continuar. É, sem dúvida, é sempre positivo criar amizades com gente, para sermos todos amigos, é evidente que sim. É um bonito, eu gosto tanto destas coisas. É, para mim é uma alegria. É, muito bonito, eu gosto assim dos convívios, gosto muito. Muito, 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 muito. Pelo menos gosto, é um mês de vir, primeira vez, por convívio, venho com as vizinhas e vejo pessoas que durante o ano não vejo, não é? E gosto, pronto, é um momento bom. Olha lá, é a viz será todos os meses. Eles aderem muito bem, eles gostam muito de participar, gostam muito desta parte do convívio, de se encontrar uns com os outros, de se reverem as freguesias, porque já é um hábito que se vai criando, eles já sabem que quando vão-nos sucessivamente perguntando quando é que há uma viagem, quando é que há um almoço, que assim eles também vão se vendo, mesmo familiares vão se encontrando nestes encontros, porque um mora em Malpico, outro mora no Monte do Bispo e não se vêem. Contas feitas foram 560 jovens com mais de 65 anos que responderam ao répte lançado pela Autarquia da Vila de Cabral. Uma forma simbólica de agradecimento pelo contributo que deram e dão para a essência deste Conselho Beirão.